Olá, hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso, porque não tem como falar de processo de reabilitação sem entender qual é o sistema responsável por tudo isso. Quando a gente fala de sistema nervoso, a gente está pensando num controle de todos os outros sistemas também do nosso corpo, porque é ele que vai fazer com que o nosso organismo funcione. O sistema nervoso, ele é o responsável por essa interação do meio ambiente com o nosso corpo e para o nosso corpo funcionar, ele tem outros sistemas. Então, o sistema nervoso, ele controla todos os outros sistemas que nós temos no nosso corpo. Para entender melhor o sistema nervoso, a gente tem que dividir ele. Então, a gente divide ele em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Por quê? Porque as estruturas vão estar mais na periferia e aí, por isso que ele é dividido em sistema nervoso periférico e nós vamos ter estruturas mais centrais, por isso que a gente chama de sistema nervoso central. Porém, um não funciona sem o outro. Então, a gente estuda ele separadamente, mas eles funcionam juntos, os periférico começam e aí leva para o central, do central volta para o periférico e assim a gente tem essa interação do meio ambiente com o nosso organismo. No sistema nervoso central, é a massa de tecido nervoso que está dentro da nossa coluna vertebral. Então, essa massinha que está lá dentro da nossa coluna toda, é a medula espinal. Dentro da caixa craniana, nós também temos tecido nervoso e aí, nesse tecido nervoso, constitui o encéfalo. No encéfalo, a gente também faz subdivisões. Então, o encéfalo, ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Sendo que o cérebro é formado por telencefalo, que é a camada mais externa e internamente o diencefalo. Então, o nosso cérebro, ele é formado por telencefalo, aonde constitui a massa cinzenta, onde a gente tem o córtex cerebral e a gente tem o diencefalo. No tronco encefálico, nós temos três estruturas. Mesencefalo, ponte e bulbo. Então, o bulbo é a estrutura mais distal do encéfalo e ele vai estar em contato com a medula espinal. Então, quando a gente fala em sistema nervoso central, a gente está falando em encéfalo e medula espinal. Sendo que no encéfalo, nós vamos dividir em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Cérebro, telencefalo e diencefalo. E o tronco encefálico, mesencefalo, ponte e bulbo. Agora, vamos para o sistema nervoso periférico. Quais são as estruturas que estão lá nesse sistema? Nós temos os nervos, gânglios e terminações nervosas. Os nervos, nós vamos ter tanto nervos espinais quanto os nervos crânianos. Qual é essa diferença? Os nervos espinais são os nervos que estão na nossa periferia e vão se conectar com a medula espinal. Lembra, a medula espinal faz parte do sistema nervoso central. Então, esses nervos, eles vão estar conectados num receptor e aí, desse receptor, ele vai fazer conexão com o sistema nervoso central. Se ele fizer essa conexão por meio da medula espinal, os nervos são espinais. Se esses nervos vão fazer conexão com o encéfalo, que é a massa que está dentro da nossa caixa craniana, os nervos são chamados de nervos cranianos. Então, nós vamos ter dois tipos. Então, recapitulando, nervos espinais se conectando com a medula espinal. Nervos cranianos se conectando com o encéfalo. Os nervos espinais são formados por 31 pares, aonde a gente divide eles em 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 cocígio. Os nervos cranianos são formados por 12 pares. Aí, depois, a gente vai ter um vídeo só falando sobre os nervos cranianos e também um outro vídeo só de nervos espinais. Voltando, então, à composição do sistema nervoso periférico, que nós temos os nervos, que vocês já sabem agora que são os nervos cranianos e os nervos espinais. E nós temos os gânglios, que são estruturas que vão estar entre os nervos e o sistema nervoso central. Os gânglios, eles vão estar direcionando essas informações, se elas são aferentes ou eferentes. Então, é os gânglios que direcionam todas essas vias. E nós temos também as terminações nervosas. As terminações nervosas podem ser de dois tipos. Terminações nervosas sensitivas e as terminações nervosas motoras. E assim a gente fecha o nosso sistema nervoso periférico. Então, recapitulando, sistema nervoso é dividido em central e periférico. O sistema nervoso central, ele é formado por encéfalo e medula espinal, sendo que no encéfalo nós vamos dividir em tele-encéfalo e de encéfalo, aonde forma o nosso cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que é formado por mesa encéfalo, ponte e bulbo. O sistema nervoso periférico é formado por nervos, espinais e cranianos, gânglios e terminações nervosas, tanto sensitivas quanto a motora. Então, assim a gente tem todas as estruturas que funcionam para esse processamento e interação do meio ambiente com o nosso organismo. É claro que dentro da divisão funcional do sistema nervoso, a gente não pode deixar de falar, dentro do sistema nervoso periférico, nós vamos ter o sistema nervoso autônomo, que daí ele trabalha através do simpático e parasimpático. Mas isso deixa para uma próxima aula. Aqui embaixo tem um link para vocês baixarem o e-book com toda essa divisão do sistema nervoso que eu acabei de falar aqui no vídeo para vocês. Até a próxima! Tchau! Tchau!